Olá, mulher dançante sagrada, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para todos, todos que são estudantes, independente da matéria. Você vai descobrir hoje qual é a sua forma de aprender. Se você não sabe, existem diferentes tipos de aluno. Cada um vai aprender de um jeito. Existem alunos que são altamente visuais, são aqueles de memória fotográfica. Então eles se dão muito bem com vídeos, se dão muito bem com imagens, gráficos. Esse tipo de aluno a gente tem que investir nesse tipo de material visual. Fotos, gráficos, filmes, imagens, certo? O segundo tipo de aluno, ou melhor, a segunda forma que você pode se identificar para saber como você aprende, é o aluno adjetivo. É aquele que precisa do silêncio para aprender. Então precisa de concentração, precisa de silêncio, não pode ter muito tumulto. Ele precisa se concentrar, ele aprende ouvindo. Esses alunos, claro, vão aprender melhor com o professor falando mais do que mostrando ou demonstrando. E o terceiro tipo é o aluno sinestésico. É aquele que precisa tocar nas coisas ou precisa fazer, botar a mão na massa. Com relação à dança, também temos diferentes formas de ensinar e aprender. O curso dança e inspiração, ele possui videoaula, ele possui material escrito, então ele inclui apostila. Então para quem aprende lendo, escrevendo, olhando, o visual ele precisa, pode também ter a escrita e a leitura, também facilita para quem é aluno visual. É claro que para o aluno visual também é muito boa as aulas de vídeo, mas o curso ele também vai apostila, com descrição do passo, nome do passo, história, benefícios, enfim, tudo bem completinho. E para quem é sinestésico, precisa botar a mão na massa, ou pelo menos sentir, também vai ter a minha voz orientando em que parte o aluno ou a aluna precisa sentir o corpo para conseguir realizar aquele determinado movimento. Por exemplo, para fazer um redondo, apoie o seu pé no chão, coloque o seu peso, sinta o seu peso mais para o calcanhar, depois para a ponta dos dedos. Isso já vai dar uma orientação, mesmo para aqueles alunos que aprendem com a mão na massa, que são sinestésicos, mesmo que não seja uma aula ali, tete a tete, olho no olho, né, tocando o aluno, mas eles conseguem aprender sim, porque existem vários recursos para isso. Então, você já sabe como você aprende? Como me diz aqui, deixa nos comentários como é que você aprende. Você é sinestésica? Você é visual ou você é auditivo? Quero saber, tá bom? Pode deixar aqui. Beijo grande. Até breve.